Peguemos todas nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar A demolição e tristeza que nós sentia Cada palma que caía doía no coração Mas o grosso quis gritar, mas de cima eu falei Pois o homem está com a razão, nós arranja outro lugar Só se convormemos quando joga valor Deus dá o frio conforme o cobertor Se hoje nós pega paia nas gramas do jardim E pra esquecer nós cantemos assim Saudosa Maloca, Maloca querida De onde nós passei, de as feliz de nossas vidas